Pessoal é a etapa que eu tinha falado para vocês que eu tinha parado Vamos dar continuidade nela aqui Aqui já se considera a Lagoa do Mato já né Até onde eu sei Aqui já se inicia a Lagoa do Mato E vamos aí atualizando a sexta-feira O orçopo chegou aqui pessoal Chegou Eu acho que nós chegamos no fim do orçopo né Mas vamos entrar ali na frente Ver onde chegou a outra mão né Essa mão aqui ainda falta ser concluída Lembrando que eles só vão trabalhar agora A semana né Aqui já é a volta da Lagoa do Mato Agora aqui Uma coisa eu digo para vocês As curvas merecem quebra-mola antes das curvas E aqui é muito perigoso Essa curva aqui não está na lista vermelha Eles deram uma arrematada Aí Fica muito perigoso né Mas com certeza deve ter quebra-mola Não é possível Pois é pessoal Vamos dando continuidade aí viu Vou finalizar o vídeo ali na frente Manhã de sexta-feira hoje dia 29 Nós vamos finalizando por aqui Aonde até foi Aonde chegou o asfalto Lagoa do Mato É o destino final aqui Conforme vai mais pra frente O asfalto nós vamos mostrando tá Agradeço a cada um aí Quem compartilhar e comentar Vou finalizar por aqui Pronto Pronto aqui já é Lagoa do Mato já viu Finalizar por aqui Vamos finalizar aqui viu Ponto de final Igreja da Lagoa do Mato Até o próximo vídeo